Primeiro convidado, vem aí. Em 1977, Raimundo José gravava o seu maior sucesso, Santo Forte, que vendeu 500 mil cópias. Ele tem 45 anos de carreira, gravou 12 LPs, com os quais ganhou três discos de ouro e vários troféus. Raimundo José participou de inúmeros programas de televisão, com muita repercussão. Como sempre, teve muitos amigos no meio da música. Ele fez shows individuais e dividiu o palco com outros artistas. Alvo de reportagens e matérias em jornais e revistas, Raimundo José, além de fazer shows pelo Brasil, também excursionou pelo exterior. E Raimundo José também se inscreveu no diagrama. E ele continua com o seu Santo Forte. Não mexe comigo que eu ponho o seu nome lá no meu terreiro. Eu sou macumbeiro, lerê. Eu sou macumbeiro, lerê. Mas não mexe comigo que eu ponho o seu nome lá no meu terreiro. Eu sou macumbeiro, lerê. Eu sou macumbeiro, lerê. Eu sou macumbeiro, lerê. Mas não mexe comigo que eu ponho o seu nome lá no meu terreiro. Eu sou macumbeiro, lerê. Eu sou macumbeiro, lerê. Meu Santo é muito forte, caboclo do norte que só faz o bem. Só quer ajudar, não faz mal pra ninguém. Flecha encarnada, a mãe santa me deu. Mas não mexe comigo, não fica zombando, dizendo que é papo, que amava o seu nome na boca do sábado. Você nunca mais vai zombar de ninguém, lerê. Mas não mexe comigo que eu ponho o seu nome lá no meu terreiro. Aê, aê, Raimundo, José, aê. Igualmente, Raimundo. Você não é da Bahia. Não, eu sou de Belo Horizonte. Você é mineiro. Mineiro. E gravou essa música faz quase 30 anos. Graças a Deus. Bem, há 30 anos atrás, parece que havia mais centros de macumba. Muito mais. Hoje diminuíram. Diminuíram. E você acredita que essa sua música foi vendida para os centros de macumba e para os maconveiros, ou não? Ah, foi muito vizinho, deu para o vizinho inimigo, né? Não mexe comigo que eu ponho o seu nome no meu terreiro. E você continua cantando essa música? Sempre canto, graças a Deus. Muito bem. E sempre tem uma resposta muito bonita. Daqui a pouco você vai voltar com outra música. Não pode ser do seu repertório. O meu carinho. Muito obrigado. Muito agradeço.